Ô Carla, amanhã é dia 7 de setembro, é dia da independência, dia importante para a nossa história, mas está sendo esperado por um outro motivo, um dia de grandes manifestações a favor de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. E muita especulação sobre o que vai ser esse 7 de setembro, muita especulação sobre o que se deve aguardar para esse 7 de setembro. Eu queria primeiro fazer um pedido para que a gente tenha uma manifestação ordeira, as pessoas têm todo o direito de falar a favor do presidente Jair Bolsonaro, de falar contra o presidente Jair Bolsonaro, agora, não tem o direito de promover a ruaça, nem em nome de uma causa, de uma ideia, de uma vontade, não existe isso. A gente vê isso no futebol e a gente xinga, reclama, critica com razão. Não pode. Você pode gostar do presidente, você pode não gostar do presidente, isso não lhe dá o direito de quebrar nada, isso não lhe dá o direito de ir para cima daqueles que pensam contra você. Nós estamos num momento de muita intolerância, é lamentável que a gente tenha chegado num momento assim, mas quem sabe é aquele ponto de virada que a gente precisava enfrentar. Mas eu gostaria de lembrar aqui que existem certos fatos, certos episódios, muita gente colocando nesse 7 de setembro uma carga que talvez ele não tenha, talvez esse momento não tenha. Veja, existem episódios que o tempo mostra que eles são inesquecíveis. Nós nos aproximamos do 11 de setembro de 2021, 20 anos depois de um episódio que é absolutamente inesquecível, que foi o ataque às torres gêmeas. Isso sim, um episódio inesquecível. Como é inesquecível o fim da Segunda Guerra Mundial, como é inesquecível para o bem a chegada do homem à lua. São grandes datas, grandes momentos importantes. O fim da Segunda Guerra está na categoria de episódios de alívio, ao contrário do 11 de setembro. Nós estamos vendo o efeito do 11 de setembro até agora. Essa saída atabalhoada dos americanos no Afeganistão, olha só o que produziu. A entrada atabalhoada, a saída atabalhoada, é um desastre. Esse 7 de setembro não está nessa categoria. Alguns falam desse 7 de setembro como um momento de virada, um momento de grande transformação. É pouquíssimo provável que o 7 de setembro seja lembrado daqui a alguns poucos meses. Vamos lá. Primeiro, antes de mais nada, uma pesquisa do Datafolha mostra que 75% dos brasileiros, é de junho essa pesquisa, não dá para dizer que mudou, apoiam a democracia. Querem a democracia. 79% são contra fechamento do Congresso e 80% são contra qualquer forma de censura a jornais, revistas, rádio e televisão. Os pilares da democracia estão todos preservados e presentes nessa conta, nessa pesquisa. Ninguém foi induzido a votar de um jeito ou de outro. Ou seja, a base da sociedade é democrática. Como, para a nossa felicidade, a base da nossa sociedade também é a favor da vacina, ao contrário de alguns outros países. Mas veja, faltam sete meses para que os candidatos que vão disputar um cargo tenham que deixar os seus cargos. Se for por exemplo, o presidente da República não precisa porque vai disputar a reeleição. Mas um candidato a governador que queira disputar a presidência tem que deixar o cargo. Faltam sete meses para isso acontecer. Um ministro que queira disputar um cargo de governador ou de senador vai ter que sair também. Faltam onze meses para o início da propaganda eleitoral gratuita. Então nós estamos, num momento, há onze meses do início daquela propaganda eleitoral gratuita. Se a gente voltar no tempo, onze meses, Carla, só para a gente ver como as coisas são esquecíveis. Novembro de 2020, o Bolsonaro estava festejando a suspensão dos testes da Coronavac. Há onze meses. Hoje ele fala da vacina, como se a vacina fosse algo da agenda dele. Ele era contra. Há onze meses. Há onze meses, o Nunes Marques estava tomando posse como ministro do Supremo Tribunal Federal. E agora, passado esse período, onze meses depois, está lá a batalha na tentativa de colocar o segundo ministro do Supremo, que está dando ruim por enquanto. Mas para mostrar que a agenda era outra. O presidente da Câmara era o Rodrigo Maia. O presidente da República começava a declarar seu apoio ao Arthur Lira. A Pfizer, em novembro do ano passado, estava festejando o uso emergencial nos Estados Unidos, aprovação para uso emergencial, trocando mensagens com o Brasil já há algum tempo para tentar, em dezembro, colocar vacina. O alto comando, quer dizer, os comandantes do Exército Marinha Aeronáutica e o ministro da Defesa não tinham sido trocados. Viriam a ser trocados em março desse ano, 2021. Então, se a gente voltar onze meses no tempo, o Joe Biden estava sendo eleito presidente dos Estados Unidos em novembro do ano passado. Essa era a agenda. O Ricardo Salles era ministro do meio ambiente. Começava a aproximação com o centrão, o presidente tentando segurar o centrão com migalhas. Ele dava uns carguinhos. E aí não deu muito certo. Teve que dar uns cargões, entregar os dedos para não perder os anéis. Ou ao contrário, entregar os anéis para não perder os dedos. Então, se você volta no tempo para novembro de 2020 e olha para frente, parecia, puxa vida, olha só o Joe Biden ganhou a eleição, agora isso tudo vai mudar, porque os poderes do mundo... E o que mudou de grande concretude? Se você olhar para frente, portanto, será que em novembro do ano que vem, aliás, será que daqui onze meses, em agosto do ano que vem, quando começar a propaganda eleitoral gratuita, a gente vai estar falando desse sete de setembro? Não porque no sete de setembro, não porque o apoio das pessoas às ruas. E daí tem outra manifestação para o doze de setembro, de oposição, e não, a do Bolsonaro tinha um milhão de pessoas e a da oposição tinha só setecentos e doze mil. O que isso muda? Então, eu queria só que a gente fizesse uma reflexão para não colocar eventos que não tenham uma força histórica no campo dos eventos com força histórica. Claro, falar sobre eles antes deles acontecerem é perigoso, é arriscado. Mas tudo indica que você vai ter muita gente na rua, tudo indica que você não vai ter arruaça. O controle das polícias é grande, para evitar qualquer tipo de confronto. As pessoas vão ter suas palavras de ordem fortes, vão falar contra o STF, vão falar contra o Alexandre Moraes, vão falar contra o Barroso. Agora, achar que passa disso, não passa. Então, acho importante a gente qualificar, porque senão a gente começa a achar que tudo é incrível, tudo é incrível. Nossa, um milhão de pessoas na rua, em São Paulo, nossa, que coisa incrível. No Rio de Janeiro, em mais de 30 cidades, 50 cidades, houve manifestações, nossa, que coisa incrível. A gente já viu isso acontecer, sem que isso queira dizer muita coisa. O que interessa é, daqui a sete meses tenha a desincompatibilização, daqui a 11 meses começa a propaganda eleitoral gratuita. No campo eleitoral, são essas as datas que interessam. As coligações, as alianças para a construção do tempo na TV dos candidatos. E o que vai contar, não é se teve gente na rua em setembro, não. É se teve gente empregada, se teve gente desempregada, né? É isso que vai contar. Como é que está a economia. Esses são os dados que levam o eleitor a votar. Por que o Joe Biden ganhou do Donald Trump? E não foi um massacre? Por que ele ganhou do Donald Trump? Porque estava no auge da pandemia. Será que o Donald Trump perderia as eleições se já tivesse iniciado o processo de vacinação? Então, que iniciaria com o Biden, mas, enfim, na organização feita pelo governo Trump. Um ano depois e talvez o Trump ganhasse do Biden. Não dá para saber. Então, é difícil ficar querendo colocar em certos episódios pontuais uma carga que esses episódios não têm, Carla. Porque senão a gente entra numa viagem muito maluca. E lembrando que há, reforçando de novo com essa pesquisa do Datafolha, que há uma preocupação das pessoas, do brasileiro, com a ordem. Há um compromisso com a ordem. O brasileiro não gosta da bagunça. Não gosta. Eu digo assim, por exemplo, você pega uma placa pare. Nós já até falamos disso, né? Em qualquer idioma, pare é pare. Você escolhe o idioma, mas pare é pare. Você já imaginou se as pessoas agora começarem a ressignificar a placa pare? Um grupo de pessoas começa a entender que pare é vá, vá em frente. Vira uma bagunça. E as pessoas não furam. E mesmo assim dá confusão no trânsito. Mas as pessoas respeitam de uma forma geral. Tem países onde o trânsito é muito mais caótico do que no Brasil, nas grandes cidades brasileiras. E a gente sabe que é caótico. Ou seja, certas instruções muito claras, pare, o amarelo piscante, ou outras, são seguidas na maior parte das cidades. Então, nós estamos falando de coisa muito simples. A sociedade é ordeira. Ela respeita a fila. Tem países que não respeitam a fila. Respeitam a fila. A gente reclama de fura a fila aqui ou ali. Mas, de uma forma geral, o brasileiro respeita a fila. 999-5926. Se você não concorda, você vai ter episódios de gente que não respeitou a fila. Você estava lá e um malandro quis furar. Mas, de uma forma geral, o brasileiro é ordeiro. Então, o brasileiro vai amanhã às ruas, porque gosta do Bolsonaro, essa parcela que vai, e vai manifestar. É isso que a gente espera. É isso que a gente quer. E o lembrete aqui, hoje, o convite à reflexão é não vamos colocar, porque todas as imagens podem sugerir que nós estamos num momento de grande transformação. Não. Não vamos colocar nesse episódio uma carga que esse episódio não tem. Não é o 11 de setembro, felizmente. Não tem nada a ver com o fim da Segunda Guerra, a chegada do Homem à Lua. Não é um evento transformador. Vamos com calma. O presidente Jair Bolsonaro tem grandes desafios de amanhã em diante. De amanhã é conseguir fazer um discurso, porque ele vai falar nos eventos dos quais ele vai participar, é fazer um discurso de chamamento, de apoio, mas com respeito às instituições. Se ele começar a transigir, como tem feito, repetir esse estilo confrontacional, ele pode correr o risco. Por quê? Hoje nós estamos vivendo num ambiente de temores, o que é lamentável. Quer dizer, esse discurso que para muitos gera um temor golpista, afugenta o empresário, afugenta o investidor, porque acha que isso ocupa espaço na agenda de transformações e ocupa, sim. Desorganiza a relação entre os poderes. Os aliados ficam assustados porque começam a achar que isso é um gesto de desespero de quem está perto de uma derrota. Isso intensifica a agenda populista, ou seja, não tem nada de bom nisso. O presidente continua a ter os desafios dele políticos, os desafios dele gerenciais e os desafios dele familiares também. A gente, numa sociedade rachada, tem também ele que dá explicações de rachadinha, do filho A, do filho B, o 01, do 02, enfim, tem os seus desafios. E isso tudo produz esse caldo de cultura que irrita o presidente, que joga ele contra o Supremo, que joga ele contra as instituições e tal. Mas talvez tenha caído a ficha, se ele tiver bom senso, de que esse discurso não vai levar ao sucesso. Pode deixar uma meia dúzia mais animada, mas o sucesso do presidente, que seria a reeleição, virá com a conquista de outros marcos no campo econômico, no campo político e no campo social.